Oi, tudo bem? Bem-vindo aqui ao canal, bem-vinda. Nós vamos falar desse livro muito delicioso que nos inspira, que nos deixa muito feliz, que é a Fantástica Fábrica de Chocolate. Foi uma releitura que eu fiz porque eu trabalhei esse livro com os meus alunos dos quartos anos desse ano e foi um livro eleito por eles e eles se apaixonaram pela Fantástica Fábrica de Chocolate. O que eu tenho a dizer para vocês é que é um livro que foi retratado duas vezes no cinema, nada diferente do que os outros livros desse autor, como O Bom Gigante Amigo, o BGA, James e o Pêssego Gigante, As Bruxas, que virou para o cinema A Convenção das Bruxas, nos anos 80, anos 90, enfim. É um autor que é muito fácil transportar o texto dele para o cinema e a Fantástica Fábrica de Chocolate ganhou duas versões, uma de 1971 e uma de 2005. Eu, particularmente, prefiro a de 1971, onde você tem todo um trabalho mais pessoal, mas o olhar... É uma época em que o cinema não tinha tanto rótulo tecnológico, tanto CGI e você podia absorver muito mais a essência da história e não ficar tão preso aos efeitos especiais. Na versão de 2005, a grande vantagem é que você tem um dos pontos ápices do livro, que é o famoso elevador de vidro, que é retratado nessa versão de Tim Burton. Mas vamos falar do livro, tá bom? É um livro muito rápido, ele flui muito bem. Você tem a história do herói, do nosso querido Charlie Bucket, que começa com uma vida difícil, com restrições de tudo que vocês podem imaginar, porque ele é muito pobre, então ele não tem comida forte na mesa, ele não tem uma boa casa. A única cama é dividida para os quatro avós e ele dorme num cantinho. A diferença é que ele recebe um pouquinho mais de alimento por estar numa fase de crescimento. Esses avós ficam 20 anos deitados nessa cama e o Charlie tenta de tudo, tudo que ele ganha ele divide e ele é um menino muito amoroso, muito carinhoso com a família. E surgiu então um buchicho que a fantástica fábrica do Sr. Wonka, o Ilho Wonka de chocolates, vai abrir e ela soltou pelo mundo cinco convites dourados, cinco tickets dourados, para que convidasse as crianças e um acompanhante, alguém da família, para conhecer aí a fábrica do Sr. Wonka. Dessas cinco crianças, uma ou o Charlie conseguiu o último cupom dourado, mas as outras quatro, elas trazem muito da personalidade infantil e não é só do tempo que o autor escreveu, não. O Roald Dahl, ele retratou quatro personalidades infantis que são muito fortes até hoje. O menino guloso, a menina que ela é mimada, a menina que só masca chiclete, tem aquela visão bem fútil da vida e o menino que só vê televisão. E todos trazem os seus pais, os seus acompanhantes para essa história e você tem aí as suas famílias omissas ou não a esse comportamento infantil, certo? O Charlie, então, vai acompanhado do seu avô, que é um ex-funcionário da fábrica, tem mais de 90 anos esse senhor, mas ele ainda tem energia para poder ir junto com o seu neto, rever essa fantástica fábrica. Lá, ele vai te encaminhar por todas as salas, todas as histórias, as invenções dos doces maravilhosos, ah, se fosse verdade, não? Aquele chiclete que não perde sabor, enfim, o rio de chocolate. De tudo isso, você vai trazendo esse imaginário, você vai fluindo, a molecada fica assim, ah, babando. Ele pergunta, pode comer chocolate? É muito, muito gostoso. E você tem o ápice do herói, nesse final do livro, que te faz repensar na sua criança, que te faz pensar na criança que foi o Willy Wonka, nessa criança que ele sufocou com o tempo, tá? Então, você vê na versão de um filme de 2005, o Willy Wonka, muito mais sofrido, muito mais oprimido por um pai mais difícil. No cinema, você dá, de 1971, você tem uma construção de história que traz ali uma coisa muito mais pessoal, mas no olhar, e isso eu acho que chama muito mais a atenção. O livro te prende do começo ao fim, uma linguagem muito simples, você tem os exageros do senhor Wonka, maravilhosamente, ele é muito intenso nas suas palavras, né? E ele é um homem, no fundo, solitário, que está buscando alguém, que está buscando uma família, que está buscando um convívio, e não só a solidão da sua fábrica, juntamente com seus Zumpalumpas. Aí ele conta também de onde vêm os Zumpalumpas, como eles amam cacau, e isso, assim, é muito legal você ver essa construção. Então, foi uma releitura muito boa, os meus alunos ficaram apaixonados, eu indico aí para a molecada de quarto, quinto ano, que já está trabalhando aí um livro um pouquinho maior, ele é muito simples de ser lido e bem fácil de ser entendido. Todo mundo ama chocolate. E uma curiosidade, a marca Wonka, o chocolate Wonka, ele existe, você pode encontrar em pontos especiais aí, pelo Brasil, você acaba encontrando. E quem banca essa marca Wonka é a Quaker. Foi essa a minha pesquisa, eu achei, eu não sabia. A marca Quaker é que é responsável pela marca Wonka, assim como a gigante Coca-Cola, engoliu aí grandes marcas, inclusive as nossas, tá bom? Então, ficou aí, consegui cumprir minha meta, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Tchau!